Nesta segunda-feira, o dia deve ser de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, pancadas de chuva podem ocorrer. As temperaturas ficam entre 14 e 20 graus. O coeficiente de marés é alto. A segunda-feira começou com pré-mar às 2h14 da madrugada. A baixa mar é registrada às 10h18 da manhã. Uma pré-mar acontece às 13h32 da tarde. E o dia encerra com baixa mar às 10h43 da noite. Em Caraguatatuba, não há praias impróprias para banho.